Rabiscar ideias, escrever mundos, imaginar palavras. A Fli Caju é a festa literária do Sesc Cajuína, que promove o encontro da sociedade piauiense com o universo literário. Coisa boa. Recentemente tivemos no Dia do Livro, né? E agora, através de uma programação que dialoga com as diversas linguagens artísticas que habitam o Sesc, o evento vai acontecer de 25 a 28 de abril em Teresina. E eu estou recebendo essa maravilhosa aqui, que eu vou dar um cheiro nela, nesse projeto incrível que é a Joeline Rodrigues. Seja bem-vinda ao Pode Entrar. Eu acho que eu já contei tudo, mas você tem muito para falar ainda, né? Sim. Porque promete, hein? Sim, sim. Estamos muito felizes, enquanto o Sesc, em ser a primeira edição do Fli Caju, aqui no Piauí, em Teresina. Está sediando esse evento, que é um evento muito rico de diversidade cultural. Vamos ter atrações, lançamento de livro, uma programação imensa. E nós também vamos homenagear dois grandes imortais, que é a querida Josefina, no caso. Sim. E o próprio Nego Bispo também. Então, o Sesc hoje, de hoje até o final, estão todos convidados a irem prestigiar o nosso momento lá, de muita cultura, muita imersão. Vai ser demais, viu? E assim, eu estava falando do dia do livro, né? Mas e a literatura traz através aí dos livros, das imagens. A gente convida também até as famílias a levarem as crianças para incentivar, né? Porque ali, através das imagens, das gravuras, até as que ainda não sabem ler, já começam a entender aquele mundo e, como você falou, está numa imersão, né? Exatamente, exatamente. E é essa a ideia, justamente, do Flicaju, é mostrar essas possibilidades, né? Essas várias, a interdisciplinaridade acontecendo também, essa pluralidade dos saberes dentro do nosso espaço. Então, a entrada é um quilo de alimento não perecível, vai ser destinado ao programa Mesa Brasil também, do Sesc. Que faz parte também do Sesc, né? Exatamente. Muito bom, o Sesc sempre nos proporcionando muitas coisas boas na nossa vida, inclusive envolvendo o mundo literário e com essa amostra que vai ser perfeita, já a partir de... A partir de hoje, às 19 horas, a gente já tem uma atração lá. Vou lá, não vou dar spoiler. Pronto, só podemos dizer que o tema está aí, ó, no vídeo. Agora, há pouco, os meninos colocaram o tema deste ano, que é ancestralidade, né? Só volta aí pra mim, pra falar certinho. É o tema deste ano que promete. E também nas redes sociais, a gente pode estar conferindo todos os detalhes. Ancestralidade futuro e... É, ancestralidade futuro. É a primeira edição, na verdade. Que coisa maravilhosa. Então, a gente se encontra lá. Quero te agradecer, desejar sucesso. A gente vai ficar também acompanhando tudo nas redes sociais pra distribuir pros nossos telespectadores do Pode Entrar. Exato, ótimo. Sigam também as redes sociais do Sesc, Sesc Cajuína, Sesc Piauí, pra mais informações, pra ficar por dentro da programação inteira do Flick Agil também. Bom demais.